Acidente na BR-116. Um homem de 41 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas perto da cidade de Jerucaldas. Gente, essas 116 também, eu vou te contar uma coisa, hein? Entre as vítimas feridas, estava uma criança. Essas vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro de governador Vladares. Miguel Brás e Wellington Cunha foram até o local e trazem a reportagem que está aqui no telão. Pode balançar. O acidente foi entre três veículos, dois carros de passeio e uma caminhonete. A vítima fatal foi identificada pelo nome de Geraldo Silva de Melo, de 41 anos. Ele era o passageiro deste carro de passeio. Além dele, o motorista e uma criança foram levados por terceiros para o Hospital Municipal de Governador Vladares. Segundo informações de testemunhas, a Railux teria feito uma ultrapassagem proibida e bateu de frente com o Gol. E o Gol bateu em outro veículo que trafegava pela rodovia. Estava vindo atrás do Gol e a Railux, um pedaço muito pequeno, ela cortou uma cegonha. Nisso que ela cortou, eu e o Gol já aparecemos de uma vez na curva. E era uma faixa contínua, mas mesmo assim ele continuou. Ele colidiu de frente com o Gol, o Gol deu uma girada e conseguiu acertar a minha lateral ainda, o Gol. Infelizmente o cidadão veio a falecer, o outro se machucou muito grave e uma criança foi levada também para o hospital. Esse veículo, essa Railux, a Railux vinha sentido a Caratinga. E esse veículo que está acidentado aqui, vinha sentido o Governador Vladares, onde eles sofreram colisão frontal. Chegamos no local que, com duas vítimas, uma fatal e a outra foi socorrido, entregue à ambulância do Eco Rio Minas e conduzido ao hospital. Referente às pessoas que estavam na Railux, não chegou conhecimento nem quem estava na caminhonete. E um outro veículo envolvido, que só teve variações leves, está ali à frente. E agora nós estamos logo aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Técnica para fazer a retirada da vítima que se encontra em óbito e tomar as demais providências. As imagens são impressionantes e mostram a destruição em que os veículos ficaram. O carro de passeio ficou completamente destruído. A caminhonete parou com as rodas para cima e o outro carro de passeio teve a porta amassada. Pedaços dos veículos ficaram espalhados pela rodovia. Por causa do acidente, o trecho funcionou em meia pista. Tem que estar bem sinalizada, tem que interditar aqui o sentido que estamos trabalhando por questão de segurança até mesmo dos nossos militares e também das pessoas que estão trafegando. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local. A perícia da Polícia Civil também para saber as causas do acidente. Nossa, acidente pesado, né? E aí E aí E aí